Música Nascida em Malcolm Michaels em 1945, Marsha P. Johnson era negra, drag queen, prostituta e acima de tudo, tornou-se uma figura fundamental e catalisadora nos primeiros anos das lutas dos LGBTs que ia a mais por direitos nos Estados Unidos. Uma lenda na comunidade LGBT nova-iorquina, ela foi fundadora da Gay Liberation Front, um dos primeiros grupos a pedir o fim da perseguição à diversidade, na esteira dos acontecimentos de Stonewall. A ação de Marsha foi além. Preocupada com a situação de jovens drag queens e trans que viviam nas ruas e não tinham onde morar, ela e sua amiga também drag queen, Sylvia Rivera, criaram a Star. Ação, travesti, revolucionária das ruas, e ofereciam moradia a jovens LGBTs. Marsha e Sylvia, que já abrigavam adolescentes e jovens sem teto nos quartos de hotéis, prostituíam-se para pagar o aluguel da sede da Star, onde acolhiam os desabrigados. Marsha esteve com Rivera à frente da rebelião de Stonewall no dia 28 de junho de 1969. Seu humor ácido a representava, e ela tinha um eslogan, Péia Nomai. Durante um julgamento, um juiz lhe perguntou, o que significa este pé em seu nome? Ao que ela deu sua resposta habitual, Péia Nomai, que significa não se preocupe, fazendo referência ao que se perguntavam sobre ela. Ela odiava responder se era homem ou mulher. Descrita como amável e cheia de vida, conhecida e celebrada no mundo todo, Marsha P. Johnson teve um fim tragicamente comum entre os membros de sua comunidade. Em 6 de julho de 1992, seu corpo foi encontrado no Rio Woodson, poucos dias depois da Parada do Orgulho Gay. O caso foi rapidamente encerrado e registrado como suicídio. Para os amigos, porém, Marsha P. Johnson foi assassinada aos 46 anos, após uma vida de dedicação aos direitos LGBTs. Para muitos, a pioneira é considerada a Rosa Parks do Movimento pela Diversidade, em alusão à ativista negra, símbolo da luta pelos direitos civis. A história de Marsha, infelizmente, não pertence ao passado. A violência contra travestis e transexuais continua em patamares altíssimos em todo o mundo, sem, no entanto, receber a atenção devida de autoridades, da mídia ou da sociedade. E o Brasil sai à frente como o país que mais se mata transexuais e travestis no mundo. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém